Bom, você que trabalha no centro de São Paulo agora já tá bem privilegiado com uma PG pertinho de você na Praça Dom José Gaspar, não é verdade? Sim, sim. Olha, é uma loja de fábrica que tem camisas de altíssima qualidade, até o tamanho 8. Eu falei privilégio porque realmente você poder comprar uma camisa como essa que você tá vendo ou uma social, com colarinho maravilhoso. Ah, deixa até eu mostrar pra vocês o colarinho da camisa social. É diferente e especial, né? Fala por quê. É porque ele é feito que nem camiseiro sob medida faz, Cláudia, que põe aquela barbatana externa que você tira pra lavar, depois você põe de volta e o colarinho fica o dia inteirinho bonitinho. Bom, é maravilhosa. Fica que ele mostrou pra vocês, ó, tá mostrando agora no manequim. Porque você começar o dia bem, bem passadinho, bem organizado e terminar todo desarrumado é triste. Com a peixinha não acontece isso não. Agora, o privilégio não é só por essa qualidade, por esse toque, porque os tecidos são especiais, mas também porque a fábrica e o preço é de fábrica, né? É, isso é que é a vantagem. A vantagem é, você encontra uma camisa de excelente qualidade por um preço de fábrica, tá? A partir de quanto a gente tem camisa aqui? Camisa manga cumprida, a partir de R$18,90 você já encontra, tá? Tá, e tem vários tipos, viu gente? Tem camisa social, tem camisa de flanela, tem fio tinto, não é? Isso, aqui em termos de camisa masculina, a variedade que a gente tem é só em loja de fábrica que você pode encontrar. Perfeito, então venha conhecer, porque eu sei que você vai adorar. A PG tá te esperando de segunda a sexta das 10 às 7, no sábado das 10 às 2, na Avenida do Jamariz 505 em Moema, tem na Rua Cantagalo 723 no Itaim e Praça Dom José... Ah, no Tatuapé, Rua Cantagalo no Tatuapé, desculpa. E Praça Dom José Gaspar 54 no centro, o telefone é 532-0831. Qualquer dúvida, ligue, mas não deixe de aproveitar, não. E esse domingo, dia 7, e na quinta-feira, no feriado dia 11, a loja de Moema, só a loja de Moema vai estar aberta. Então, vem, você que vai estar aí, ó, descansadinho, aproveita e compra um monte de camisa com preço pequenininho na PG. De grau zera. De grau zera. De grau zera. Obrigado.